O dia hoje começou difícil, você costuma sair na frente na água, hoje não saiu, conta pra gente como foi um pouco a dinâmica da prova, no final acabou fazendo uma corrida espetacular, conta pra gente como que foi. Eu brinco que às vezes tem provas que eu não acordei num dia pra pedalar ou num dia pra correr, agora num dia que não era pra nadar, eu nunca tinha acontecido. Hoje definitivamente não era o dia da natação, eu não sei o que que houve, não tava... Não tava veloz, não conseguia reagir, então fiquei ali empacotada e foi até o fim. Não via a hora de terminar e começar a pedalar, porque por algum motivo eu tinha certeza que quando começasse a pedalar as coisas iam voltar ao normal. E foi assim, consegui aproveitar o trabalho de uma ou outra ciclista que cruzou no caminho. Na hora certa fui até o pelotão e se eu não me engano carreguei muito, pouca menina comigo, acho que só a mexicana, uma ou outra. E cheguei no grupo, fiz ali a primeira volta de 11, bem afogada, bem no final do pelotão. E as meninas acho que me viam no final e não entendia porque que eu não tava ajudando, também não deviam ter visto que eu tinha chegado naquela hora. Mas, bom, depois tentei ser o mais inteligente possível, fiz, não trabalhei mais do que as meninas, fiz ali, tinha bastante gente, então todo mundo puxou na barca, mas também todo mundo descansou, né. Ali, mas no final tentei me posicionar mais na frente, então isso fez com que eu também ajudasse um pouco mais. Mas acho que também era a minha intenção, né, de não deixar as meninas afrouxarem ali no final da bike. E isso aí pra correr, entrei na transição já bem posicionada, tô tentando fazer isso em todas as provas, que eu corro muito melhor acompanhada, eu não sou uma corredora nata, então alguém pra me puxar é muito importante. Então eu encaixei ali logo com umas meninas e isso me faz muito bem na corrida. E foi até partir as perninhas, no final quando parecia que não dava mais ainda, esprintei e passei duas, então... Putz, quando eu cruzei a meta eu fiquei muito feliz, quando foi caindo a ficha, assim, falei, nossa, não acredito, porque o dia que começou mal, né, acho que é isso que é o mais importante, que me deixou mais feliz também, é... Não ter deixado, é... Não tirei o meu foco, mesmo com as coisas não acontecendo, né, como esperado, né, conseguir ali dar a volta durante a prova. E fazer o meu melhor resultado, e acho que o melhor resultado do Brasil, epa, eu tô muito feliz. Vamos lá, aproveitando o melhor resultado, também o melhor resultado do ranking, décima terceira, no ranking da WTS em 2014, como que você avalia a sua temporada e, principalmente, o que que você espera pra 2015, todo ano você tem mostrado uma evolução, o que que você espera 2015 e 2016? É, esse ano foi maravilhoso pra mim, enquanto ano passado a gente testou bastante coisas, esse ano colocamos em prática e acho que não tinha como ser melhor o ano, eu consegui ter uma constância em todas as provas que eu fiz, consegui ter bons resultados e fazer, e que foi agora o resultado que deu, né, no final do ranking, né, no décimo terceiro, então, é, putz, assim, muito feliz com o meu ano, e essa prova ainda veio pra fechar, né, a cerejinha do sorvete. E pra terminar, a galera do Brasil que pode te ver competindo, pode esperar lá em Vila Velha, triado do Exército? Pode sim, né, depois dessa, desse, ai, já coração agora nessa prova, que eu acho que deu um sufoco aí em todo mundo, e agora, é, curti Vila Velha, que tô indo pra casa, graças a Deus, dar uma visitinha e fazer uma prova, porque é sempre bom com a torcida em casa. Sérgio, é, temporada espetacular da Pâmela, resultados incríveis, fechando com chave de ouro aqui em Antmonton, como que você avalia o trabalho feito até agora e essa temporada de 2014 visando os Jogos Olímpicos? As coisas aconteceram bem este ano, mas é a consequência do bom trabalho que a Pâmela fez nos últimos três anos. Esta temporada corre bem, porque as últimas três temporadas fomos sempre crescendo. Felizmente as coisas correram muito bem, este ano a Pâmela não sofreu qualquer lesão, competiu sempre ao melhor nível, ganhou muita confiança e tudo aquilo que nós conseguimos desenvolver no treino, conseguimos aplicar na competição. Então, estou muito feliz com a temporada da Pâmela, não só pela forma como aconteceu, mas sobretudo também, porque eu sei que ela tem ainda uma margem de progressão grande para os próximos dois anos. E, portanto, aquilo que vimos hoje pode ser ainda muito melhor. Se ela conseguir correr aquilo que é o nosso objetivo, que é cerca de um minuto e quinze mais rápido do que ela correu hoje, ela não estaria a discutir um top ten, mas estaria a discutir um pódio. E é nesse sentido que vamos trabalhar. Garantias não há, mas vamos fazer tudo para que a Pâmela, cada temporada, consiga estar mais forte. Ela ganhou muita confiança, ela ganhou muita consideração e muito respeito pelo pelotão da WTS. Ela, hoje em dia, é vista pelas meninas no primeiro grupo como uma trabalhadora na bicicleta, como alguém que não se poupa e quer trabalhar forte para tentar depois conseguir abrir do segundo grupo. E mesmo trabalhando muito na bicicleta, ela tem sido daquelas atletas que mais tem trabalhado, ela consegue correr. Portanto, estamos no bom caminho. Vamos continuar. Temos ainda um pouquinho mais de dois anos, mas isto vem deixar uma confiança muito grande à Pâmela e vem nos deixar também indicadores de que o que estamos a fazer, estamos a fazer bem. Portanto, vamos continuar.